À luz da Constituição da República, a Assembleia da República indica para o Conselho Constitucional cinco nomes obedecendo o critério de representação proporcional. Por conseguinte, apenas as duas maiores bancadas do Parlamento, no caso Afrelimo e Arrenamo, têm a prorrogativa de indicar os seus representantes no órgão. A Afrelimo indica três e Arrenamo duas figuras. Nomes sonantes surgem como as escolhas dos partidos políticos. Como o caso de Filimão Suaze, porta-voz do Conselho Municipal da Matola, é também membro do Conselho de Magistratura Judicial Administrativa e foi proposto pela bancada da Afrelimo. Com a excepção de Filimão Suaze, Afrelimo voltou a confiar Domingo Cintura e Mateus Saiz, que já exercem a função de juízes consegueiros. António Frangules, outra figura não menos conhecida, antigo diretor da extinta Polícia de Investigação Criminal a nível da cidade de Maputo, que até no ano passado era membro do Movimento Democrático de Moçambique, já esteve também na Afrelimo e agora é indicado pelo Arrenamo para juiz consegueiro. Para preencher outro assento que tem direito, Arrenamo escolheu Albino Inhacaça, jurista e atual assessor do vice-presidente da Assembleia da República. O Conselho Constitucional é composto por sete juízes consegueiros e, recentemente, o presidente da República nomeou Lúcia Ribeiro ao cargo de presidente do Conselho Constitucional.